Atenção, o vídeo de hoje é para os nostálgicos. Pois é, o Geração E veio até Canoas para conhecer o Projeto Retro. Vamos lá! O Projeto Retro é um resgate à infância. É oportunizar ao cliente, à pessoa, relembrar os jogos que marcaram a sua infância. Nosso sistema com mais de 10 mil jogos, e aqui tu pode ver que é um rolo de consoles. Eu vou passando um a um para apresentar e lembrá-los do Super Nintendo. Abaixo dele, o número de jogos, 2.974 jogos só de Super Nintendo. Do lado, Super Nintendo Brasileiro, com alguns jogos traduzidos. Super Nintendo 64, grande clássico. A linha Game Boy, Disque System, Virtual Boy, Game Watch, uma linha portátil também dos games de bolso. Mega Drive, 32X, Master System, Master Brasileiro, Game Gear, Sega 1000, Playstation 1, PC Engine, jogos de computador, Super Graphics também. E esses três amigunos aqui, Libetro, MAME e Neo Geo. Mais de duas mil máquinas só de fliperama. Chegamos no Atari 2600, no Atari 7800, no Linux, que foi uma versão portátil do Atari. Neo Geo Pocket Color, Wanderson Color, Doom para computador, Vectrex, MSX, até uma pasta favoritos. Aqui, você faz um compilado dos melhores jogos para você, no seu sistema. A gente tem desde mini produtos, que cabem na palma da mão, como mini cases, né? Depois passa por uma linha de retro box, com uma diferenciação das estampas. Depois eu tenho a linha de fliperamas, né? Para aquela pessoa que gosta muito do jogo mais clássico de fliperama. E depois, a linha de bar top, que são jogos maiores, os fliperamas grandes, né? Com TV embutida, soma embutida. Bom, e a gente não podia vir até Canoas e não fazer uma batalha. A moda antiga, a gente já tá aqui caracterizados. E aí, o que a gente vai se enfrentar hoje, Robson? A gente vai jogar Street Fighter, uma batalha versus aqui. E eu acho que eu vou ganhar, né, Girl Power, neles. Ah, tá. Você acredita? Sai, Robson! Cadê o... Olha aí, ó. Uau! Gente! É isso, então, gente. Eu ganhei. Não, eu tô muito chateada, gente. Fiz um treino antes, a gente tem ido super bem. Não representou, isso não é minha trajetória. Essa é a que vale, hein? Se você gostou dessa nossa volta à infância, nossa imersão no mundo do videogame, não esquece de acessar o conteúdo completo, que na matéria tem muito mais informações sobre o Projeto Retro. E não esquece de curtir a página, seguir a gente no Instagram e no Twitter, que volta e meia a gente tem conteúdos bem legais como esse. E não esquece de curtir a página, seguir a página, seguir a página, seguir a página.